Você notou o quanto está difícil achar os Dendermuxes transmissores que estão enviando a mensagem gravada do Dr. Vegapunk? E se eu lhes disser que você, não só os Gorocês, mas você, leitor, também está sendo trollado pelo Vegapunk? Você não acha coincidência demais que os únicos a aparecerem na gravação do Vegapunk são justamente os satélites que morreram no arco de Egghead? Nenhum dos seis Vegapunks vivo está lá presente nessa filmagem. E se ele disser nesse vídeo que isso não é uma mensagem gravada, e sim a maior trollada que o cientista gênio do mundo de One Piece fez ao governo mundial, e a você. Simbora galera, porque a teoria que eu trago aqui nesse vídeo é de explodir a cabeça, explodir até mesmo a cabeça gigante do Vegapunk de tão épica que ela é. Olá galera, eu sou a Vintaciano, seja bem-vindo ao canal. E meus amigos, meus amigos, a teoria lá do fruto dentro do bando do Shanks fez até tanto sucesso, que eu tive que vir correndo e trazer essa que pode se concretizar a qualquer momento no arco do Vegapunk. E a propósito, essa teoria não é de autoria minha. Essa teoria é do Roberto, tradutor oficial do One Piece da Manga Plus. A gente bateu um papo, ele postou. Na verdade, ele a divulgou antes, na live do Evandro, que estava todo mundo lá. Eu estava lá, praticamente invadi a live. O Roberto disse essa teoria e eu achei genial. E a galera sabe o quão difícil é, no campo da dedutividade, me convencer sobre uma teoria ser plausível de acontecer ou não. Essa, essa eu fechei com ele. Bom galera, essa teoria, vamos por ordem. Tudo gira primeiro em torno... Inseto bosta. Muito bem galera, vamos lá. Iniciando a teoria, em ordem dos fatos para que vocês compreendam aonde eu quero chegar. Essa teoria, galera, no início gira toda em torno do nome, do título que carrega e que anuncia o Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk sempre se apresenta como o cientista gênio humilde. E para usar, para representar a palavra humilde, ele usa um termo japonês chamado Shiganai. Ele usa esse Shiganai para referir-se a si mesmo. E em Hiragana, na maneira verbal de falar, ele pode ser entendido como humilde. Cientista, gênio, humilde. Shiganai. Shiganai falado verbalmente, sonoramente, tem como tradução humilde. É entendido como humilde. Porém, no japonês a gente sabe que muitas palavras podem ser faladas da mesma maneira, mas o que vai dar sentido a elas ou não é a maneira que essas palavras são escritas. Então, o Vegapunk fala verbalmente com o sentido de humilde. Mas a maneira que o Ode escreve o Kanjin, os ideogramas de Shiganai no mangá para o leitor ler e entender qual é a conotação de ideia que o Ode está usando, esse Shiganai, que em verbal significa humilde, escrito, ele tem a interpretação de que nunca morre ou que não morreu. Ou seja, esse Shiganai que o Vegapunk fala, verbalmente pode ser cientista, gênio, humilde. Mas quando você lê no papel, isso significa cientista, gênio, que não morre ou que não morreu. Por que o Ode escolheu esses ideogramas para os verbetes do Velho? O Velho se apresenta toda hora dizendo isso porque é tão importante entonar na escrita cientista, gênio, que não morre. A não ser que a imortalidade ou a capacidade de driblar a morte esteja presente nas habilidades do Vegapunk. No capítulo 1113, Mars vê seu cérebro no Punk Records e questiona O que é morrer? Este é você, Vegapunk? Continua vivo pós sua morte? Onde o pensamento reside? Observação interessante essa, principalmente, que o Punk Records ainda existe? O poder da fruta está operante ali ainda? Não encarnou aparentemente. O Mars questiona se o Vegapunk, se a mente dele ainda vive ali. E se na hora que o coração do Vegapunk parou? Porque, se eu não me engano, quando ele fala da transmissão ser mandada ao mundo, não é quando ele morrer e sim quando o coração dele parar. E se quando o coração dele parou e a mensagem começou, na verdade o Vegapunk não morreu. O Vegapunk foi transferido para o Punk Records. O Vegapunk voltou para o seu grande cabeção. E automaticamente começou a, entre aspas, gravação, que não é gravação coisa nenhuma, galera. O ponto alto dessa teoria é explicar o porquê ninguém está achando os Dendemushes transmissores. Dendemushes transmissores transmitem esse vídeo, essa mensagem gravada para o mundo. Mas não estão achando, estão destruindo os Dendemushes, mas não estão achando esses Dendemushes que estão transmitindo as mensagens. Porque eu acho que não é Dendemushes que está transmitindo nada. O Vegapunk ainda está vivo no seu cérebro, no Punk Record. E essa mensagem está vindo do próprio Punk Record. Essa mensagem está vindo do próprio Vegapunk ao vivo. É praticamente uma live. Ele não gravou nada. Ele está falando através do seu cérebro, está enviando a mensagem do seu cérebro em formato de vídeo mesmo, já que o cérebro armazena memórias, conseguem construir imagens. Então ele está transmitindo as imagens da sua mente mesmo para o mundo. E os Gorocês todos estão achando que, na verdade, é uma mensagem gravada. E procurando um transmissor que não existe. Nota que no vídeo do Vegapunk, interagindo com ele, ah, me dá um café, não sei o que, vamos demorar uma hora, não sei o que, são só os satélites, são só os Vegapunks, os corpos do Vegapunk, que também morreram. Você pode olhar, ali só está o Chaka, que morreu, está só aqueles que a gente viu se estibufar. Não tem a cena contra-acenando com o Vegapunk de nenhum dos Vegapunks que ainda estão vivos e que estão visíveis na leitura do arco de Egghead. Só aqueles que a gente viu morrer. Por que nessa mensagem aí só está os que a gente viu morrer? Simples, porque quando eles morreram, eles também retornaram para o Punk Record. E estão fazendo a teatralidade com o Vegapunk. A mensagem é ao vivo, a mensagem está acontecendo agora. O Vegapunk e aqueles seus pedaços que também retornou ao seu cérebro estão falando e contra-acenando. Enganando todos que é uma mensagem gravada, mas na verdade é uma explicação ao vivo para todo mundo. A fruta do Vegapunk está muito cercada de mistérios, galera. Armazenamento de informações, esse poder dele, não é só isso. Ao armazenar, ao capturar informações para dentro do cérebro, ele também mostrou planos para conseguir emitir essas informações do cérebro para outras pessoas. Os satélites conseguem capturar as informações do Punk Record através de antenas que eles têm. Todos os satélites têm essas antenas. Então, transmitir a informação também está conotado as especiações do fruto. E ele já mostrou coisas bem absurdas com esse fruto até agora que não temos tanta explicação. Como criar seis clones conectados ao seu cérebro. E no capítulo 1068, se teleportou de um ponto para outro da ilha. Se ele pode retransmitir o corpo físico dele de um lugar da ilha para outro lugar da ilha, como aconteceu nesse capítulo, interagindo com o Luffy, informação, dados, é muito mais leve do que matéria, do que massa. Então, se o Vegapunk consegue se transmitir de um ponto para outro na ilha, ele pode transmitir suas mensagens, ele pode transmitir seus sonhares, seus facinhos para várias antenas ao redor do mundo, para vários capturadores ao redor do mundo, que irão transformar isso em imagem nos telões. Essa mensagem ao vivo. Vegapunk está falando agora e ainda vive dentro do grande cérebro. E tem um adendo aqui que o meu colega Roberto também levantou. Ele disse que talvez os transmissores dessa informação que está no punk hazard para o mundo, essa aqui eu não sei tanto se está certa, mas seria uma tacada genial. Para transmitir as mensagens do cérebro para o mundo, ele está usando as antenas dos próprios satélites que estão em Ingrid. Ou seja, a York que está procurando qual é o Dendemus transmissor, nunca vai achar, porque seria ela, seriam os satélites com suas antenas que estão enviando o sinal para o mundo. Ou seja, a York está enviando o sinal para o mundo, está enviando a transmissão para o mundo, e o único jeito de eliminar a transmissão seria matando a própria York. Então, daria um conflito, daria uma zebra, e seria muito engraçado ver ela procurando o transmissor, sendo ela o transmissor. E uma coisa que corrobora para isso é a palavra satélite, né? Eles são chamados de satélites. E qual o papel do satélite? O papel do satélite é emanar sinais, informações. Então, esses satélites estão emanando a mensagem para o mundo. Essa é outra vertente da teoria que colocaria em choque a ida da York para o Serum Tenryum Bitor. Esse cabeção do Vegapunk ainda vai dar o que falar? Falando em dar o que falar, fala o que você acha dessa teoria aí nos comentários. A gente vai seguindo, batendo um papo, e a qualquer momento eu volto com muitas informações, teorias, e até questionamentos do grandioso universo de One Piece e de muitos outros mangás. Forte abraço a todos vocês, galera, e valeu!